O Cine Vitor dessa semana está no tapete vermelho do 44º Festival de Cinema de Gramado e hoje temos uma convidada muito especial no programa. Ela já foi Tieta, Gabriela, Dona Flor, Mulher Aranha e agora chega aos cinemas como Clara em Aquários de Kleber Mendonça Filho. É claro que eu estou falando de Sônia Braga, que recebeu o troféu Oscarito nessa edição. A gente conversou com ela e relembrou alguns sucessos de sua carreira nas telonas e também falamos do seu mais recente trabalho, Aquários. Confira! Sônia Braga Para não cortar minha cabeça, né? Porque senão a edição vai ficar horrível. Imagina minha cabeça cortada com Sônia Braga, ao meu lado. Aham, eu imagino. Eu não consigo imaginar outra coisa agora. Que honra ter Sônia Braga aqui no Cine Vitor, homenageada no Festival de Gramado, troféu Oscarito. Como é que foi essa emoção de passar por esse tapete vermelho, as pessoas te ovacionando, esse amor do público? A hora que você falou isso é interessante, porque como você está na situação, é como num filme mesmo. A emoção é em volta de você. Eu não tinha pensado nisso antes. Porque todo mundo em volta de você está muito emocionado. Então é como se fosse um filme. Porque eu estava me sentindo num filme ontem. Até acho que eu falei, não falei, quando cheguei no palco. A gente fez um ensaio e depois a gente vai filmar. Porque parecia meio assim a energia de um ensaio. E aí teve aquele caminho e tinha muita gente olhando, acenando. Então eu acho que tudo isso, quando você se emociona, é quando você vê um filme. É diferente, né? Que tem essa relação. Mas quando você está nessa situação, é uma coisa bem estranha mesmo. E a gente se emocionou muito com você também, entrando no palácio, sendo aplaudida. O Bruno vindo entregar o troféu. Foi uma surpresa também, né? O Bruno esconderam o Bruno de mim. O dia inteiro sem a menor necessidade. Porque eu não saí do quarto o dia inteiro. Então ele podia ter ficado passeando na cidade. Tudo isso, ficar escondendo ele de mim. E eu encontrei o Bruno. Eu estou no mesmo hotel que o Bruno. Encontrei ele chegando e eu só vi ele falando assim. Guarda o meu convite que eu vou subir no palco e depois eu vou sentar para ver o filme. Eu falei, ele vai entregar o prêmio para a Sonia Braga. Mas aí a gente escondeu para nós também estragar a surpresa, não é? Espertinha. Bom, agora eu quero fazer uma brincadeira, posso? Sobre cinema. Da sua carreira com cinema. Entendi. Minha vida em cinco filmes. Eu vou falar um filme e você fala uma lembrança de um filme seu. Você vai falar da sua vida em cinco filmes? A sua vida. Ok. Um filme que você fez é uma lembrança. É que assim, a gente sempre faz esse quadro falando. Um filme para chorar, mas eu quero fazer diferente. Quero fazer um filme. Os filmes que você fez, entendeu? Tá bom. Vamos lá então. Primeiro filme. Dona Flor e seus dois maridos. José Viuque. Eu te amo. Eu também te amo. Gente, olha, eu estou emocionada já quase depois disso. Tieta. Tieta tem muita coisa, porque não é tão simples. Eu acho assim, Tieta, um filme tão lindo. Um filme que começa com Jorge Amado narrando a sua própria história. Uma trilha sonora de Caetano, direção de Cacá Diegues. E é um filme, dos que você disse, que não foi um campeão de bilheteria. E é um filme que realmente eu adoro. Eu acho que deveriam relançar o Tieta. Eu acho que a gente fez o filme um pouquinho antes da hora. E foi super emocionante ontem que tocou a música de Tieta, quando você entrou, né? Foi muito legal aquilo. Consegui registrar, foi bem... A trilha de Tieta é uma coisa incrível. Tudo de Tieta é incrível. E foi um filme que, na época, não... É o que você fala, eu te amo. Eu te amo, campeão de bilheteria. Dona Flor, campeão de bilheteria. Tieta, não. Por quê? É um filme tão marcante, né? Pra nossa filmografia, eu acho tão importante. Eu acho. Filme de Carlos Diegues, como eu disse. Filme lindo. No lugar maravilhoso. Eu não entendo muito, muito, não. É, o cinema tem umas surpresas também, né? Que a gente acha... Tem tantas obras também que a gente acaba não tendo. Hoje em dia tem tanto filme sendo lançado que a gente não tem acesso. A gente tem porque trabalha com cinema, mas o grande público às vezes não chega, né? Tem filmes que não chegam pras pessoas. É, não chega porque não tem espaço, né? Exatamente. E essa a gente vem vivendo esse problema há muitos anos. que os exibidores estrangeiros ocupam os espaços com sucesso ou sem. Eles têm o lugar já reservado. Então, se o filme está com sucesso, está com sucesso. Goodbye. Bom, tomara que isso mude, né? Estamos na torcida. Vamos agora a mais um filme, então. O Beijo da Mulher-Aranha. O que te lembra? O Beijo da Mulher-Aranha. Muita coisa também, porque, inclusive agora com o nosso Adeus ao Ecto, fica ainda mais, né? Uma coisa mais recente também. Beijo da Mulher-Aranha. Eu não sei se vocês sabem. Todos os meus vestidos foram feitos pela minha mãe. Patrícia Ubisso é o designer. Mas a minha mãe fez todos aqueles vestidos. Então, existe essa ligação. Tem Raul. Raul Júlia. Que, depois que a gente terminou o filme, eu fui para Nova York. Ele assumiu o papel de irmão mais velho. E nem me deixava namorar as pessoas. Algumas, é? Verdade, verdade. E foi uma pessoa muito, mas muito, muito importante na minha vida também. E um filme que também teve uma carreira incrível, né? Manuel Puig, o David Wiseman, todas as pessoas que participaram ali da feitura do filme. E Patrícia Ubisso, que deveria estar aqui fazendo figurino, que é uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Muita coisa. O Beijo na Mulher-Aranha também foi aquela minha transição, né? Foi o primeiro filme independente que participou de Oscar. É muita história. Que levou o melhor ator, né? No Oscar. Injustamente, não dois melhores atores. Injustamente, no melhor atriz também. É, eu acho que sim. Prêmio de verdade. Isso é verdade mesmo. Prêmio para atriz é o trabalho. Prêmio do ator é o trabalho. E eu acho assim, por exemplo, o Oscar, eles mudaram, né? De o vencedor é para o Oscar vai para. Mas eles vão ter que mudar de novo isso. Vai ter que ser. O Oscar vai para as mesmas pessoas que trabalharam no ano passado. Eu gosto mais se o Oscar vai para a Sônia Braga. Eu gosto mais. Ah, eu sempre gosto dessa ideia. Eu já fui duas vezes, né, Oscar? Com o Beijo na Mulher-Aranha e depois apresentando o Oscar. E agora nós vamos apresentar o melhor curta-metragem. Aí eu voltei e me perguntaram, como é, como é o Oscar? Eu falei, igualzinho o casamento em cidade de interior. Todo mundo se veste, bota salto alto. É de tarde ainda, entendeu? E é uma festa, é uma festa do cinema, é divertido. E no ano que eu fui, aliás, que eu fui assim, no backstage, foi muito engraçado que tinha... Todo mundo que eu olhava, eram pessoas todas. E era assim, oi Spielberg, tudo bem? E tem um detalhe que é muito bonitinho. Uma mãozinha aqui. Aí eu olhei e ouvi o voz. Oi, Sônia, não vai falar comigo não, é? Aí eu olhei, era Elizabeth Taylor. Olha, que normal encontrar. Verdade? Não, porque eu... Agora eu já falei. Eu namorei o filho dela. Então eu a conhecia. E então teve uma coisa assim, desse nosso pequeno momento, que eu nunca conversei sobre isso. Acabei falando pra você, não sei porquê. Meu Deus, meu... Olha, exclusividade, viu? Você criou essa intimidade comigo. Eu estou um pouco aflita, acho que são as cadeiras muito perto. Eu preciso encerrar, porque tá vendo a cara da Júlia ali? Tá brigando comigo. Olha, se vocês vissem a cara da Júlia. Júlia, vem cá. Depois eu ponho uma foto dela. É, ponho uma foto dela. Vou pegar no Facebook dela. Mas então, o último filme pra gente encerrar esse Minha Vida em 5 filmes super especial. Aquários, lógico. Que eu já vou falar que eu amei. Sua atuação tá incrível. Esse filme é poderoso. Eu tô digerindo. Eu não consegui escrever, eu não consegui... A gente saiu do cinema ontem. Eu falei, meu Deus, eu tenho mil coisas pra pensar, escrever e falar e sentir. E essa atuação tão natural. Se um dia eu fizer um filme, eu quero dirigir que nem o Kleber dirigiu. E conseguir tirar isso dos atores. Essa coisa de dentro mesmo, pra fora. Pra gente, pro espectador. Parabéns. O Kleber é um tempo estranho. E é uma mensagem na garrafa. Assistam Aquários. Sonia, obrigado. Muito obrigado. Se você for menor de 18 anos, por favor, vá para a porta do cinema e diga que quer ver Aquários. Você pode. E deve assistir. É isso aí. A gente continua agora com mais Aquários aqui no Cinevitor e mais Sonia Braga também. E agora ele vai me devolver para a Júlia. Infelizmente. Adoro a tiauzinha. Tô bom. Tchau. Hoje Trago em meu corpo as marcas Do meu tempo Meu desespero A vida num momento A fossa fome